Oi pessoal, hoje eu trouxe mais um livro para vocês e esse livro chama Papai, conta a história de um menino que comeu muito na hora de dormir e teve um pesadelo que tinha um monstrinho na cama dele. E o engraçado é que o monstrinho também comeu muito na hora de dormir e teve um pesadelo que o menino estava na cama dele, então os dois gritaram Papai e os pais vêm correndo para descobrir o que eles comeram e o que os pais quiseram fazer, é só ler esse livro e você vai descobrir, clique no gostei, se inscreva no canal, tchau tchau. E aí